Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Com essa música mesmo, oh, isso é bondido, gato preto DJ DM na produção, solta que é pressão Olha que doideira, vira o balde dessa mina Toda vez me chuta e me busca no drute Olha que doideira, vira o balde dessa mina Toda vez me chuta e me busca no drute Ele muito louco, quis botar na bonequinha Ele muito louco, quis botar na bonequinha Eu sou a sutada que faltava na sua vida Eu sou a sutada que faltava na sua vida Quem te bate, quem te xinga e senta na sua vida Quem te bate, quem te xinga e senta na sua vida Quem te bate, quem te xinga e senta na sua vida Quem te bate, quem te xinga e senta na sua vida Então, ela é a sutada que faltava na minha vida Eu sou a sutada que faltava na sua vida Quem te bate, quem te xinga e senta na sua vida Quem te bate, quem te xinga e senta na sua vida Quem te bate, quem te xinga e senta na sua vida Eita amoresta Isso é bondido, gato preto DJ DM na produção, solta que é pressão Olha que doideira, virei o balde dessa mina Toda vez me chuta e me busca no Drute Olha que doideira, virei o balde dessa mina Toda vez me chuta e me busca no Drute Ele muito louco, quem te bate, quem te xinga e senta na sua vida Quem te bate, quem te xinga e senta na sua vida Que te bate, chega e senta na sua vida Que te bate, chega e senta na sua rapida Então ela é assurtada que faltava na minha vida Eu sou assurtada que faltava na sua vida Que te bate, que te chega e senta na sua vida Que te bate, que te chega e senta na sua rapida Que te bate, que te chega, que senta na sua equipe Será que eu tô vendo visagem? DJ T.M.